isso, isso, pulou caiu, caiu vamos lá, pulou lateral lateral, pegou, pulou isso, derrota vamos lá, opa, de lado vamos lá, volta aqui volta aqui, pula aqui de lado vamos lá, vamos fazer, isso bora, vá, pode ir isso, vamos, trabalha aqui de lado é, pulou pegou, vai isso, mais uma lá, vamos mais uma lá de lado aqui, de lado pra terminar, pra terminar, bora bora Will, isso, Will, bora Will pulou, vai pegar isso, pira vai prendendo o Gabriel, de lado isso, bora, mais uma pulou, pulou do lado leva o joelho, leva o joelho leva o joelho isso, pulou de lado de lado, volta de novo